Nos últimos dias, nós temos mostrado aqui a situação do maior cemitério público do estado de Sergipe, que é o cemitério São João Batista, no bairro Castelo Branco. Os caixões que estavam amontoados há 30 dias. Essas são as imagens feitas com exclusividade pelo repórter Ivaldo José na quarta-feira pela manhã. Na quarta-feira, Ivaldo José e o nosso repórter cinematográfico Cleones, os dois fizeram este flagra na quarta-feira lá no hospital, no cemitério São João Batista. Nós fomos chamados pelos moradores que pediram socorro ao Balanço Geral por esta situação. Agora tem um outro problema. Registro aqui que ontem nós fomos lá e a prefeitura já havia feito a limpeza. Não tem mais os caixões. Mas agora tem um outro problema. A denúncia de uma senhora que há dois anos vem tentando retirar os restos mortais do irmão. O repórter Evenilson Santana conversou com Dona Maria Cíntia e ela vai contar agora esta história no Balanço Geral. Obrigado. Imagine a seguinte situação. Você passa por um momento doloroso ao ter que sepultar um ente querido, aguarda o período para retirar a alçada e guardá-la numa dessas sepulturas do cemitério. Ao chegar no local, não encontra osso, não tem informação nenhuma a respeito deste ente querido. Foi exatamente o que aconteceu com o irmão de Dona Maria Cíntia, o senhor José Monteiro Filho. A morte dele já vai completar aproximadamente quatro anos. Mas a senhora tem certeza que antes dos dois anos... Antes dos dois anos. A senhora esteve aqui e disseram o que para a senhora? Cheguei aqui e disseram que já não tinha mais nada. Já tinha outro enterrado no lugar e eu perguntei, cadê o corpo dele? Porque eles dizem que guardam na igreja. Aí o rapaz me disse que o corpo dele tinha sido enterrado numa vala no fundo do cemitério. A alçada, o que sobrou? A alçada, dentro do saco de plástico, com vários outros também. E jogaram lá, enterraram e não tinha como procurar. Como é que a senhora se sente? E eu fiquei muito triste e até hoje eu não tenho paz. Porque meu irmão não era um animal qualquer, era um ser humano. E eu gostaria muito de conseguir a alçada dele para colocar na catatumba, junto com meu pai e minha mãe. Vocês têm uma sepultura aqui? É. Temos. A família, é. E por que só agora, dois anos depois, é que a senhora decidiu vir em busca dessa informação? Porque eu assisti ontem no Balanço Geral uma reportagem sobre o cemitério, que eu sei que é uma bagunça. E tinha também esta tristeza guardada dentro de mim. E vi também uma senhora, uma reportagem, dizendo que uma senhora tinha perdido o corpo do ente querido dela. E aí eu disse, tocou na minha ferida. Tristeza ainda não passou, dona Maria Cetinha. Não, não passou não. E nem vai passar. Nem vai passar. A senhora quer a alçada do seu irmão. Eu quero, eu quero. Mas e se ela já foi jogada numa vala, como disseram para a senhora? Eu não sei, porque eles colocam no saco e colocam um adesivo com o nome da pessoa. É doloroso, é. É como se a gente tivesse feito dele um cachorro aí qualquer. E não era assim. Eu amava muito meu irmão. O Aranha, no caso dessa senhora, o que dizer para ela? No caso dessa senhora, ela já nos procurou, ela já foi orientada. A alçada do parente dela encontra-se guardada lá no cemitério. Nós temos um ansoário, então é importante que ela vá lá e retire e dê a destinação que ela achar interessante, que é adequada, que normalmente todos fazem. O que nós precisamos é das vagas para fazer novos sepultamentos, porque o cemitério é público e gratuito. Mas a alçada, os restos mortais não estão mais no túmulo onde estavam, né? Estão guardados no ansoário existente, porque nós precisamos de vagas no cemitério. Por isso, e por lei, existe uma lei municipal que estabelece esse período, e evidentemente, a partir da demanda que nós temos, nós desocupamos as sepulturas, que são públicas, para dar possibilidade ao novo sepultamento. Por quanto tempo isso? Qual o direito do cidadão? Dois anos é o tempo, normalmente, que fica sepultado uma pessoa. Os restos mortais são retirados e são guardados ainda por um ano, e não comparecendo à pessoa, nós estamos preparando a documentação para dar outra destinação. Bom, são seis e quarenta. Este é um assunto muito sério, porque envolve sentimento, envolve saudade, envolve família. Esta senhora que procurou a TV Atalaia, motivada pela reportagem que foi ao bar, aqui no Balanço Geral, sobre o cemitério São João Batista. O nosso querido Augusto Aranha disse que os ossos estão lá no ossário, que ela deve procurar. Então, nós orientamos para que ela o faça. Se porventura não encontrar, procure o Balanço Geral, porque nós vamos para dentro do cemitério São João Batista para procurar. Aliás, estava na hora da Prefeitura de Aracaju pensar, disse que tem um ditado que diz que prefeito não gosta de construir cemitério. Mas estava na hora de se construir um novo cemitério público. São João Batista está muito cheio. É o único grande cemitério público que tem para atender a toda a grande Aracaju. Então, estava na hora, mas esse é um outro assunto. Agora, se a senhora não encontrar os ossos do seu ente querido, por favor, entre em contato com o Balanço Geral. Entre em contato com o Balanço Geral.